Agora a bomba da noite, Graciane Barbosa pode perder o belo? Pois é, ela vai abrir o jogo e vai falar da mulher que seria amante de seu marido e ela revela que já ficou frente a frente com ela. E não é a primeira vez, hein? Pois é. Fã de animais de estimação, Graciane Barbosa esteve presente em uma feira pet. E claro que nossa equipe conversou com a Musa. Vamos falar, nós estamos aqui numa feira pet, você vira e mexe, posta foto no seu Instagram com o seu pitbull, né, Graciane? É, eu tenho sete cachorros, tinha oito, né? Infelizmente a gente perdeu um, até agora eu estou com sete e eu amo cachorro. A maioria é resgatado, mas tem o pitbull, tem um casal de pitbull, na verdade é América, né, da mesma família. Mas é super carinhoso, cachorro é muito bom, gente. Quem não tem, tá perdendo. Você chega em casa e recebe um carinho tão grande, é a alegria da minha vida. Referência quando o assunto é mundo fitness, a Morena revelou que quando está malhando forte, seu pensamento é sempre naquele músculo-alvo. Muita gente pergunta isso, eu costumo dizer que eu acho que tenho que ficar o máximo focada possível. Quando eu estou treinando, estou naquele sofrimento, eu penso no músculo-alvo, penso no meu objetivo, tento ficar bastante concentrada, respirar certo, não só para aguentar o treino, mas para não me machucar, não me lesionar. Eu treino extremamente concentrado, eu costumo dizer assim. Uma mudança assim no corpo, aumentar, diminuir? Olha, meu corpo nunca muda, assim. Eu já tenho o mesmo peso há bastante tempo. No máximo assim, às vezes aumenta um quilo ou dois, né, por uma retenção. Às vezes eu treino menos, mas geralmente fica nessa média. É claro que a gente está sempre querendo melhorar, eu acho que o ser humano é movido a isso, né, a querer sempre melhorar, e não é só no físico, são todos os sentidos da nossa vida. Então, todo dia eu quero fazer um treino melhor, quero estar com o corpo melhor, quero me alimentar melhor, mas nada que eu queira, assim, de imediato, assim, ah, quero fazer isso, quero emagrecer. Mas quero estar sempre evoluindo em todos os sentidos da minha vida. Por esses dias, foi falado sobre uma suposta amante do cantor Belo, seu marido. E a Musa Fitness deu todos os detalhes do ocorrido. Não, na verdade, eu fui até eu mesma que falei, o Léo me ligou, né, e eu, quando o jornalista vai atrás da verdade, eu faço questão de falar, eu não sou aquela que se esconde, não. Eu falo, falo mesmo, eu acho que é importante a gente esclarecer, e o Léo me ligou e eu falei, realmente surgem bastante rumores desse sentido, eu perco as contas de quantas fotos eu recebo, assim, de show, né, o Belo é um artista muito querido e ele é muito carinhoso com os fãs, e vira imedio, tem alguma fã que tira uma foto abraçada, faz um vídeo e me manda, fulana manda, ai, tá vendo fulana, tirou foto abraçada com o Belo no hotel, ai, será que é amante dele? E há pouco, logo que a gente voltou para o Rio, acho que há uns três meses, ou quatro, talvez eu recebi, é, um monte de gente começou a me falar, ai, tem uma menina que é amante do Belo, assim, assim, assado, e eu não fui atrás justamente por receber vários, né, se eu for atrás de todo mundo que é amante do Belo, eu não faço mais nada. Mas aí, no dia da inauguração da minha loja, ela estava lá, e eu nem reconheci, né, eu já tinha visto foto dela, aí as minhas amigas falaram, aquela menina que disse que é amante do Belo, tá aí, e aí eu fiquei, né, gente, tá aqui e tal, aí até falei com o Belo, falei, olha, Belo, essa menina, não sei o que e tal, rolou essa história que eu não tinha conversado com ele ainda, que a nossa vida é tão corrida e quando a gente tá, a gente quer curtir os momentos juntos, aí ele falou, é engraçado que eu já conheço ela há tanto tempo, enfim, e meio que a gente cagou pra história, né, até porque eu confio no meu marido 100%, o Belo, ele é extremamente parceiro, ele nunca me deu motivo pra desconfiar, a gente é um casal que tem bastante liberdade, só que aí depois algumas pessoas entraram em contato com o Léo, e aí eu, infelizmente, eu pude perceber que é só mais uma oportunista, né, talvez 15 minutinhos de fama possa mudar alguma coisa na vida dela. Simpática, Graciane Barbosa falou sobre ter estado na atração da humorista Tata Werneck. Ela brincou que o Tchacabum morreu? Ela é maravilhosa, Tata, eu já admirava ela como artista depois que eu pude estar com ela, mas esse programa já tem uns oito meses, eu acho, não sei, gente, eu sou ruim de data, mas tem bastante tempo e a Tata é muito incrível, ela é uma brincadeira, a gente sabe que o Tchacabum continua fazendo show, é uma banda que eu amo, que eu sou muito grata, mas foi uma brincadeira, acho que não tem nada de mais, acho que todo mundo sabe que a Tata brinca com tudo, e acho que a gente tem mais a que se divertir, né? Música 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 Música